Vamos lá Vem lá É, porque tá do lado é esse, hein? Vamos lá Joga dentro Não vai Pô, tira as cervezas de lá, velho É que tá Vamos lá Vá o dois, vá o dois Eu tenho dois lá Vamos, no, pra ver Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.